Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo de número 21. O Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 21, versos 28 a 32. O Evangelho exige arrependimento, é a mensagem que quero partilhar com vocês nessa noite. O Evangelho exige arrependimento. Mateus 21, verso 28 até o verso de número 32, está escrito assim. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes, Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditar-lhes nele, disse nosso Salvador, Jesus Cristo. Fui levar o reverendo Hernandes recentemente no aeroporto e o perguntei no caminho, durante o percurso, reverendo, qual o último livro, bom livro que o senhor leu, dos muitos que o senhor lê, que o senhor entende que é uma leitura imperativa, uma leitura oportuna. E ele disse, a neurose da religião. A neurose da religião. E eu, então, saí à procura deste livro, mas está esgotado. E, depois de algum tempo, o Raí, que está sempre aqui conosco, encontrou o livro e disse, encontrei, pastor, e esse eu não vou nem cobrar, esse eu vou dar de presente. Iniciei a leitura do livro e o livro, o escritor tem como foco trabalhar a presença dos fariseus, a luz dos evangelhos. E ele procura mostrar o seguinte, os pontos positivos dos fariseus, guardiões das tradições, da palavra de Deus, e ele não deixa, ele não oculta esses aspectos positivos, na opinião dele. E o modo como ele vai discorrendo, você é obrigado a concordar com ele, que ele vai subsidiando o seu argumento. Muito bom livro, uma leitura realmente muito preciosa, gostosa e com muito conteúdo. Mas, inegavelmente, não tem como falar dos fariseus e destacar somente as virtudes, os pontos positivos. Por quê? Os pontos negativos daquelas coisas que, inclusive, a partir disso, e a partir do pouco conhecimento que nós temos sobre os fariseus, nós passamos, nós passamos, inclusive, a rotular pessoas, de acordo com a demonstração religiosa, ou algum traço mais, como é que eu poderia dizer, mais moralista, um moralismo sem vida. Não é assim que a gente procede? Fulano se parece com um fariseu. E é bem provável também que, algumas vezes, as pessoas olhem para nós e digam, bem que o pastor está parecendo com um fariseu. Então, ele vai demonstrando isso. E sabe, irmãos, das muitas peixas que nós colocamos na capa ou na roupagem dos fariseus, talvez, dentre muitas, uma delas sobressai bastante, que é a hipocrisia, não é verdade? A hipocrisia é uma coisa muito presente na vida dos fariseus. Eles têm aquela roupagem da religiosidade, daquele apego aos ritos, de uma série de coisas que estavam presentes ali, naquilo que eles haviam elegido como sendo primordial, mas, dentro desse contexto, eles estão sempre, ou quase sempre, com essa capa da hipocrisia. E cá para nós, a hipocrisia é um negócio terrível, não é? A gente não tolera, a gente, realmente, nós ficamos, assim, raivosos quando a pessoa diz uma coisa e faz outra coisa completamente diferente. Cai nas contradições, mostra a incoerência com aquilo que elas defendem com força e, entretanto, o modo como se vive não se harmoniza com aquilo que elas falam e creem. E nós rotulamos essas pessoas, e é possível também que, em alguma medida, elas rotulam também a nós de hipocrisia. O Lano é hipócrita. Olha o que ele disse e olha o que ele faz. Então, essas coisas acontecem. E vocês sabem que, dentro desse contexto em que você, às vezes, conversando com pessoas, às vezes na família, às vezes com os filhos, às vezes com o cônjuge, às vezes com irmãos, às vezes com colegas de trabalho, você já teve aquela experiência que você diz uma coisa e a pessoa imediatamente responde, mas depois você descobre que ela respondeu para ficar livre de você? Ou você também já fez isso com alguma pessoa? A pessoa fala com você, é isso, e você diz, joia, deixa comigo. Só que depois, aquela decisão, ou aquele sim, foi dito para você ficar livre dele. Que, na verdade, você vai, bem ele não saiu, ou bem ele não saia da sua presença, você vai colocar a roupagem da hipocrisia e não vai fazer nada daquilo que você havia dito que iria fazer. Eu já escutei, inclusive, experiências de cristãos que depois vieram a se converter, de pessoas que receberam convite, por exemplo, eu queria convidar você para ir à minha igreja. Aí, de tantas vezes, e foi importunando o outro, vou lá só para me ver livre desse cara. É provável que aqui nesses bancos tenha gente aqui, nessa noite, que já fez isso. Ah, eu vou aceitar, eu vou lá, mas eu não quero nada com isso, é para que eu não quero mais que ele fique me importunando. Já não aguenta essa insistência. Essas coisas, então, nós fazemos para nos ver livres das pessoas. De alguma forma, isso é uma demonstração de farisaísmo, de hipocrisia. Porque aquilo não estava latente no nosso coração enquanto desejo, enquanto gozo, enquanto prazer naquela coisa. A gente disse sim, e às vezes até vamos até certo ponto para falar, finalmente, agora ele vai sair do meu pé, vai me deixar em paz. E sabe, irmãos, nesse texto aqui, o Senhor Jesus contando essa parábola, e a diga-se de passagem, que parábola é as porções das escrituras, é o tipo de literatura, de porção literária, mais difícil de interpretar. Às vezes as pessoas olham as parábolas, nós olhamos e falamos, essa aqui é fácil. Mas, porque as parábolas, por conta dos detalhes, dos arranjos, às vezes nós não nos atemos ao cerne do ensino e corremos o risco de ficarmos nos galhos do tronco, e às vezes, por conta disso, falamos coisas que a parábola não está dizendo. Mas me parece que não é o caso dessa parábola. Me parece que essa parábola, ela é uma parábola bem direta. Bem direta. E a compreensão é clara, porque, inclusive, os primeiros ouvintes do Senhor Jesus, eles são unânimes em dizer o segundo filho fez a coisa certa. O primeiro apenas verbalizou, mas não evidenciou o que verbalizou por meio das evidências de uma obediência concreta. O segundo filho, entretanto, diz, eu não vou. E, entretanto, depois arrependido foi. Evidenciou, portanto, que o arrependimento aconteceu e esse arrependimento ganhou um aspecto concreto pela obediência. E o Senhor Jesus, então, pergunta, quem é que obedeceu? Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? E os primeiros ouvintes, não, titubearam. O segundo, estão certos? Então, veja só que a parábola, ela vai traçando um caminho e ela é bastante direta. Ela é clara, ela é concisa, mas ela tem uma densidade no seu teor, mas não deixa dúvida quantas verdades que precisam ser extraídas do texto e são relevantes para a nossa vida hoje. Eu chamo a sua atenção para que você perceba a conexão da parábola com o contexto imediato, porque ela tem uma conexão com o contexto mais extenso, lá do ministério de João Batista, lá no início do Evangelho de Jesus, no capítulo 3, do Evangelho em Mateus, da pregação de João Batista, que ocorre, que multidão aparece para ouvir, e dentro da multidão tem os fariseus, os hipócritas, e no meio da multidão comparecem as meretrizes, os publicanos, e se arrependem de fato. Então, ela tem uma conexão com o contexto imediato e ela tem uma conexão com o contexto mais extenso, mais longo, mais distante do contexto em que Jesus conta a parábola. Veja você, o versículo 23, o contexto imediato, para você perceber qual é o público de Jesus. O versículo 23 diz assim, E tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando com que autoridade fazes estas coisas. E quem te deu esta autoridade? O contexto imediato, então, já fala de um grupo de pessoas, de modo bastante particular, de líderes, de líderes, que estão ali para experimentar o Senhor Jesus. Mas na segunda parábola que o Senhor Jesus conta, agora no contexto posterior, não deixa dúvida da repercussão dessas duas parábolas, desses ensinos do Senhor Jesus. Vejam, a partir do versículo 43, diz assim, Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Agora, olha o versículo 45. Os principais sacerdotes, vejam, então, a conexão. E os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões porque estas o consideravam como profeta. Então, veja só que o Senhor Jesus conta esta parábola e ela tem esta conexão e ela vem para mostrar a quem está sendo dirigido os ensinos do Senhor Jesus naquele contexto. Então, ela revela, então, clareza, meus irmãos. E aqui no contexto, você vai perceber que eles já revelam esse aspecto da hipocrisia. Por quê? Quando eles fizeram a pergunta, experimentando ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus devolve a pergunta com outra pergunta. aliás, esse era um método que o Senhor Jesus empregou abundantemente. Parece-me que quer nos ensinar alguma coisa, porque, às vezes, preste atenção nisso, às vezes nós somos cercados e as pessoas querem nos colocar contra a parede fazendo uma montoeira de perguntas sobre a nossa fé, sobre Deus, sobre as Escrituras, como que fazendo-nos pensar que aquilo não é bem assim ou não é verdade aquilo que nós professamos. E nós ficamos, imediatamente, somos diligentes em elaborar uma boa argumentação para desconstruir aquilo que eles estão falando. Não é verdade? Eu penso que nós precisamos aprender a fazer perguntas. Precisamos a dar respostas. Mas precisamos também aprender a fazer boas perguntas para que as pessoas percebam e para que aquilo que elas construíram enquanto argumentação, aquela base, e aquela coluna seja também atacada para que eles percebam que não tem sustentação aquilo que elas estão defendendo. Foi o DJ que me emprestou um livro chamado Em Guarda. Não esqueci, não. Está comigo, mas não esqueci de devolver, não. Só estou sendo moroso. Ele diz o seguinte, que os cristãos precisam aprender a dar respostas, mas precisam também aprender a fazer perguntas. Eles perguntaram ao Senhor Jesus. Eles cercaram ao Senhor Jesus. Mas quando eles fizeram a pergunta, o Senhor Jesus devolve a pergunta. E quando devolve a pergunta, sabe o que eles fizeram? Eles colocam essa roupagem da hipocrisia. Olha o versículo de número 26, porque quando o Senhor Jesus devolve a pergunta a eles, sobre o que eles tinham perguntado, diz aí o texto, e se dissermos dos homens, está perguntando sobre a autoridade de João Batista, Jesus pergunta, e a autoridade de João Batista? Vocês estão perguntando sobre a minha. Quem me deu autoridade? Eu quero saber de vocês, quem foi que deu a autoridade de João Batista para fazer o que ele fez? Eles estão, então, num beco sem saída e eles pensam, maturam aquilo no coração e o que eles têm que fazer? Colocar as vestimentas da hipocrisia. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam ao Senhor Jesus, olha só aí o texto, não sabemos, é claro que eles sabem, é claro que eles sabem, e ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Irmãos, é triste quando nós sabemos o que é a verdade, quando nós sabemos o que tem que ser feito e nós, entretanto, escolhemos colocar as vestimentas da hipocrisia e dizer eu não sei, não fiz porque não sabia, não respondi porque não sabia, enquanto que lá no fundo nós sabemos o que é a verdade. Enquanto que lá no fundo nós estamos convencidos do que é certo, do que tem que ser feito, do que não pode ser protelado, porque nós não podemos mais conviver com aquilo, porque aquilo nos cerca e diz o certo é isso, o caminho a trilhar é aquele, mas quando nós queremos e tomamos o caminho da fuga, nós estamos colocando as vestimentas dos fariseus e nos tornamos os fariseus contemporâneos. Enquanto que o caminho diante de uma situação dessa é reavaliar e passar pelo arrependimento, um arrependimento que não é abstrato, um arrependimento que é concreto, que é demonstrado pela obediência. Mas eles não. Eles não. E o que é lamentável é que muitas vezes, irmãos, nós caminhamos também por esta via. o que é lastimável é que tantas vezes nos encontramos nessa mesma pista. A verdade é dirigida ao nosso coração, à nossa mente, no confronto que nós recebemos da palavra, nós tentamos então dizer eu não sei. Porque na verdade não é que você não sabe intelectualmente, você sabe, mas você não quer fazer o que tem que fazer. E com isso, assumimos a postura de uma outra pessoa. Escutem o que um pensador cristão disse sobre essa questão que envolve hipocrisia, moralismo que não tem evidência pelo arrependimento nem pela obediência. Ele diz assim, o altidó da aparência é a principal preocupação dos moralistas. E ele diz, impostores se preocupam com a aceitação e a aprovação dos outros. Por causa da necessidade sufocante de agradar os outros, os outros não conseguem dizer não com a mesma convicção que dizem sim. Assim fazem das pessoas, dos projetos, das causas, extensões de si mesmo, motivados não pelo compromisso pessoal, mas pelo medo de não responder às expectativas dos outros. Irmãos, isso é terrível. Quando o que fazemos ou quando o que falamos visa revelar um estereótipo para apresentar uma aparência com base na preocupação que nós temos de buscar reconhecimento e aprovação dos outros. os fariseus eram esse tipo de pessoas. Porque com a sua capa bem ajustada da religiosidade, eles buscam a aprovação, eles querem revelar algo que na verdade o coração não tem aquelas verdades que eles querem transparecer para os outros. E cá para nós, irmãos, quantas vezes nós nos tornamos escravos da aparência estereótipa, da religiosidade, para buscar a aprovação dos outros, para buscar a aprovação do conge, para buscar a aprovação dos filhos e os filhos querendo buscar a aprovação dos pais, enquanto que o princípio maior que é deixar e revelar aquilo que Deus reivindica que deve ser vivido enquanto compromisso pessoal com o Evangelho não é levado a sério e nos tornamos reféns e escravos de nós mesmos e dos outros porque estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer e não com aquilo que Deus está dizendo não com aquilo que Deus pensa sobre o assunto eu acho que essa semana em um dos nossos grupos de whatsapp não sei se de casais ou da mocidade alguém colocou lá o seguinte que nós eu achei que aquilo é verdadeiro que nós não devemos perguntar o que Jesus faria nós devíamos perguntar o que a palavra diz claro que eu não estou negando o fato de o que Jesus faria sobre essa situação mas me parece que aí a gente acaba restringindo e buscando e nos voltando para o modelo ou para os exemplos deixados pelo Senhor Jesus e é verdade precisa se olhar mas em todas as escrituras o que a escritura diz sobre isso o que a escritura diz sobre aquele assunto o que ela diz sobre o seu relacionamento o que ela diz sobre o seu trabalho o que ela diz sobre a sua lide com o dinheiro com os recursos com a sua mordomia o que ela diz sobre o seu dever do exercício da sua vocação o que a escritura diz sobre o nosso papel no mundo e como nós reagimos aquilo que a escritura diz e nesse texto e em tantos outros é muito claro essas reivindicações do evangelho porque se por um lado é certo e é correto e é deleitoso e é maravilhoso saber e ouvir que o evangelho é a boa nova dos céus é a boa notícia dos céus que é dada aos homens aqui na terra que fala do amor de Deus que fala da entrega do filho de Deus que fala daquilo que Deus fez na pessoa do seu filho Jesus que nós não poderíamos fazer por outro lado esse evangelho ele não fica solto das reivindicações que chamam o ser humano a responder diante de Deus diante da mensagem que se escuta porque se não houver uma resposta e a resposta versa sobre arrependimento e fé não há salvação não há entrega não há abrigo do reino de Deus para aqueles que apenas assimilaram o evangelho intelectualmente e esses frutos do evangelho não são percebidos na vida meus irmãos daí eu penso que esta parábola ela vem num momento muito especial naquele contexto e sobretudo em os nossos dias na nossa geração vejam o texto porque esse assunto se você notar a importância das reivindicações do evangelho de Jesus eu chamo a sua atenção faça um exercício só para você perceber e até para você no preparo de evangelizar pessoas de compartilhar de repente uma pessoa chega para você e fala assim fulano então você é cristão e você serve a Deus na igreja presbiteriana do Brasil e de modo bastante particular na igreja presbiteriana do Guará 2 o que eu faço o que eu devo fazer para ser um cristão também nem sempre os cristãos tem isso na ponta da língua para explicar com embasamento bíblico e nós olhamos para o ministério o início do ministério do nosso amado salvador Jesus e ele inicia o seu ministério do evangelho de Marcos tem isso tem esse registro no capítulo 1 versículo 14 15 em que ele já fala sobre as duas reivindicações que o evangelho faz exigências do evangelho está escrito portanto o versículo 14 diz assim depois de João ter sido preso foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho então Jesus tanto é o evangelho quanto é o mensageiro do evangelho e ele não só nega o povo as reivindicações que o evangelho faz o reino de Deus se aproxima e para que haja portanto salvação para que haja acolhida e abrigo do reino de Deus é necessário que vocês se arrependam é necessário que vocês creiam no evangelho e talvez nós não ouvimos e não falamos com mais veemência dessa verdade porque me parece que é uma mensagem antiquada porque até os conceitos no que diz respeito ao pecado tem sido mudado por conta da influência da psicologia e de tantas coisas que estão na sociedade e as pessoas querem fazer então algumas pessoas querem que as outras pensem que na verdade aquilo que elas estão fazendo e o modo como elas vivem não se trata de pecado e na verdade determinadas coisas que acontecem com você nem mesmo é culpa sua é culpa do outro na verdade é culpa do outro é culpa da sociedade é culpa do sistema e com isso a pessoa nunca vai assumir e perceber a condição na qual ela se encontra então não se tem por que falar de arrependimento não se tem por que falar de que a pessoa precisa se converter a Deus mudar dos seus maus caminhos e retornar para Deus só que o nosso salvador já inicia o ministério falando não tem uma escapatória não tem um outro caminho senão aquele que o evangelho que é anunciado e que chama as pessoas para esta esse reatamento de relação com Deus que envolve arrependimento e fé e o que os apóstolos fizeram quando foram comissionados eles não alteraram nada sequer a primeira mensagem da igreja cristã na era primitiva anunciada pelo apóstolo Pedro por ocasião da descida do Espírito Santo sobre a igreja Pedro pregou um sermão cristocêntrico embasado nas escrituras nas profecias do antigo testamento e depois de pregar os ouvintes fizeram a pergunta irmãos o que faremos porque Pedro diz que o acontecimento que envolvia ou que envolveu a crucificação de Cristo e todas aquelas coisas que eles sabiam naquele contexto e dentro e dentro daquele contexto que o Espírito Santo está sendo derramado Pedro aproveita aquilo embasa sua mensagem na profecia de Joel vai descorrendo e chega para eles e chama-os de pecadores a tragédia do acontecimento dentro do contexto do prisma humano da morte de Cristo crucificação de Cristo tem a ver com os atos de vocês e eles e eles então diante da mensagem que ouviram o que faremos irmãos então acho que é tudo que um pregador gostaria de ouvir depois pastor e agora o que eu faço e o que Pedro diz com a resposta arrependei-vos arrependei-vos e cada um seja batizado em o nome de Jesus Cristo porque a promessa é para vós para vós outros para os vossos filhos e para quanto o Senhor nosso Deus chamar eu quero aproveitar e me dirigir a você que já frequenta essa igreja já há muito tempo que tem familiar nessa igreja você precisa passar pelo batismo cristão você talvez já se arrependeu já acolheu a boa mensagem do evangelho mas agora é exigido de você como um privilégio que lhe será conferido como sinal da aliança que você se submeta ao batismo cristão como um selo da sua fé em Cristo e na obra de Cristo os apóstolos portanto iniciaram o ministério e eles tem esses elementos sólidos da mensagem cristã é pregação do evangelho mas de uma pregação que reivindica portanto arrependimento e fé arrependei-vos capítulo 3 de atos versículo 19 diz o seguinte arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados eu tenho alguns textos irmãos que foram axiais para trazer paz para o meu coração do início da minha caminhada e eu não tive ninguém para me discipular para sentar comigo e ir me explicando eu fui avançando num grupo de jovens da época e nós íamos conversando mas ninguém estava todo mundo aprendendo dando os primeiros passinhos e dos textos de alguns deles um é João 19 30 daquela expressão está consumado o outro é esse de atos arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os pecados numa outra versão diz apagados e o outro é aquele texto de Colossenses que diz que ele cravou o escrito de dívida que era contra nós que constava na forma de ordenança que nos era prejudicial ele cravou na cruz eu associei esse versículo de Colossenses ainda sem instrução mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus e fazendo as amarrações e as conexões das verdades do Evangelho com João 19 30 escrito de dívida cravado na cruz está consumado eu entendi portanto que a minha dívida havia sido quitada que Deus havia pago em Cristo a minha dívida que eu não poderia pagar e quando então assentou-se em meu coração atos 3 19 para serem cancelados eu entendi essa dimensão dentro desse contexto monetário embora não tendo dinheiro nenhum mas também não tendo dívida no sentido de dever as pessoas mas entendi a dívida que eu tinha para com Deus e que eu estava impossibilitado de pagar e uma vez que Cristo realizou a obra por mim na cruz meus pecados e a minha dívida foi cancelada mas igualmente se por um lado isso trouxe deleite eu compreendi a importância essencial do arrependimento porque não é possível experimentar isso sem que a pessoa de fato verdadeiramente tenha passado pelo arrependimento não é possível irmãos e esse contexto então dessa parábola voltando para Mateus você nota de um modo maravilhoso como nosso senhor Jesus conta a parábola e ele fala que esse pai tinha dois filhos e a mensagem portanto a mesma mensagem note isso preste atenção nisso o texto diz assim sobre o primeiro filho chegando-se ao primeiro disse filho vai hoje trabalhar na vinha ele porém ou ele respondeu sim senhor porém não foi dirigindo-se ao segundo disse-lhe preste atenção aí a mesma coisa não houve alteração da mensagem não houve alteração do pedido da ordem o segundo filho respondeu não quero não quero depois arrependido foi porque irmãos no meio da multidão num auditório como esse as pessoas ouvem a mesma verdade e momentaneamente as reações parece que são completamente distintas mas os resultados posteriores daquilo que foi ouvido acaba revelando um fruto completamente diferente um do outro por que que uma pessoa no primeiro momento escuta o que Deus está falando e por conta do seu coração e por conta das emoções que são mexidas por conta de uma série de fatores ela diz é isso mesmo mas quando passa daquelas portas para lá e indo em direção a casa aquilo já não tem mais nenhum valor e ela diz não é bem assim não é isso que eu quero fui precipitado na minha resposta e ao passo que o outro escuta está aqui a mesma coisa e lá no coração ela está dizendo não quero não quero não quero mas depois quando ela sai pela graça de Deus ali ela fala não não é isso eu preciso levar isso a sério eu preciso andar no rumo que Deus quer que eu ande você sabe por que isso acontece é porque muitos de nós estamos vestidos pela capa da religiosidade oca e vazia da aparência a semelhança daquele grupo para o qual Jesus está falando não surte os efeitos porque nós estamos tão blindados na nossa autoconfiança de achar que nós estamos bem e achar que Deus se impressiona com as nossas palavras e com as nossas boas intenções que nós pensamos que isso é suficiente e isso nos impede de avançar e de fazer o que efetivamente tem que ser feito ao passo que um miserável pecador que percebe a sua real condição o quão perdido está a sua vida ele fala eu preciso é isso que eu preciso e é bem provável que talvez as repercussões do ponto de vista dos frutos daquilo que o evangelho reivindica daqueles que ouvem a mensagem não ganha e não permeia e não revela nenhum aspecto na sociedade contemporânea na qual nós estamos porque estamos como que ensimesmados numa veste que nos mobilizou e que nos impede de caminhar de modo em que o arrependimento seja uma marca daquilo que o evangelho fez na nossa mente mas não num aspecto abstrato não num aspecto que fica circunscrito à mente mas num aspecto que revela obediência para o dia a dia de alguém que realmente experimentou arrependimento que compreendeu as implicações da mensagem que foi ouvida daquilo que o pai reivindicou vai faça quando se estuda sobre história da igreja e quando se estuda de modo detido por exemplo a reforma protestante você percebe que aquilo que o evangelho fez na vida das pessoas na mente das pessoas foi ganhando ou foi permeando a sociedade onde as pessoas estavam influência do evangelho nas vocações das pessoas no serviço que elas faziam onde elas estavam havia presença do evangelho não porque elas carregavam a faixa mas porque o evangelho de fato fazia parte da vida delas meus irmãos ao passo que quando nós estamos vestidos com um terno da hipocrisia da religiosidade nós estamos impedidos e enganamos os outros e enganamos a nós mesmos os dois filhos o pai dirigiu a mesma mensagem é a mesma ordem é a mesma tarefa um reais de um jeito eu vou mas depois o pai bastou o pai sair ele não foi o outro diz não quero mas depois arrependido foi que tipo de filho é você que tipo de filho somos nós aqueles que a princípio reagem dizendo é isso mesmo e pensa que as palavras resolvem não resolvem as palavras não resolvem as palavras são importantes mas elas não bastam porque as palavras precisam vir acompanhadas de frutos de arrependimento o senhor jesus se dirige portanto a esses primeiros ouvintes confronta-os com a mensagem pergunta-os qual dos dois fez a vontade do pai não tem como dar outra resposta se no primeiro momento eles não deram a resposta porque eles colocaram a roupa da hipocrisia agora não agora eles dão a resposta a resposta é o segundo e eles estão certo é o segundo e o senhor jesus cristo então agora como que caminhando para aplicar e chamar essas pessoas a sensatez ele então estabelece e mostra o elo daquilo que ele está falando com o ministério de joão batista em que ele traz para o contexto do seu ensino na parábola publicanos e meretrizes para chocar os seus ouvintes porque ele vai lá e diz assim olha vocês estão familiarizados eles estavam familiarizados com o ministério de joão batista porque diz ele começa no versículo 31 dizendo assim em verdade vos digo que publicanos e meretrizes preste atenção nisso vos precedem no reino de deus porque joão veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele ao passo que publicanos e meretrizes creram então ele pega o ensino da parábola e faz a amarração com o ministério de joão batista que era conhecido e que eles vinham ou viram melhor dizendo e no meio da multidão comparecia para ouvir joão batista meretrizes publicanos digamos a escória da humanidade aqueles que na visão dentro da religiosidade daquilo que havia ofuscado a percepção que deveriam ter dos fariseus eles percebem esse povo não tem espaço no reino de deus mas é esse povo que eles haviam classificado que não tinha espaço no reino de deus que jesus está dizendo essas pessoas estão precedendo vocês e vocês estão ficando aí atolado na lama da religiosidade da hipocrisia seria como nós hoje no nosso discurso religioso começássemos a eleger a escória da humanidade da sociedade contemporânea talvez pedófilo talvez alguns dos nossos políticos com o seu currículo assim pisoteado manchado pela corrupção e por tantas coisas que nós vemos que traz vergonha talvez que tipo mais de gente nós poderíamos dizer talvez homossexuais e por aí vai e nós começássemos eleger não essa turma aí é uma turma repugnante essa turma aí não tem direito mesmo essa turma aí o destino é o inferno e de repente nós ficássemos blindados pela nossa religiosidade e não houvesse nenhum fruto nenhuma mudança algo que pudesse se casar com o que falamos que cremos e com aquilo que fazemos e de repente essa turma começasse a ouvir o evangelho e chegar e adentrar os arraiais arrependidos usufruindo experimentando o evangelho e aqueles que estavam ali o tempo todo bem municiado conhecedores dos breves caticismo do breve caticismo do caticismo maior da confissão de fé de Westminster de Bercoff e tudo mais e lê uma montoeira de teologia e entretanto continua vivendo a mesma vida a mesma porcaria de vida sem arrependimento que ouve a mensagem de Deus mas chega ali para fora e fala não vou fazer aqui dentro havia até assentado emocionalmente na esfera das emoções vou fazer faz sentido mas depois não aplica o que havia compreendido da exigência de Deus e o outro que estava lá nas baladas da vida nas noitadas escuta e venha dentro das portas e se curva diante de Deus Jesus está falando vocês é desse jeito que vocês estão porque vocês embora buscando a aprovação dentro da religiosidade a princípio vocês dizem sim mas depois vocês não falam o que vocês disseram queriam fazer e aqueles que a vida toda disseram não que não queria que viviam mesmo de modo arredinho distante rebeldes ouviram e estão chegando eles estão experimentando isso porque com isso o que o senhor Jesus apresenta além de fazer o elo com a pregação de João de chamar a atenção deles o senhor Jesus apresenta a necessidade de mudança a necessidade de mudança é algo que faz parte daquilo que o evangelho reivindica aquilo que o evangelho exige porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele ao passo que publicanos e meretrizes creram vós porém mesmo vendo isto mesmo vendo isto não vos arrependestes afinal para acreditardes nele Jesus tanto mostra a necessidade da mudança da condição quanto apresenta os elementos essenciais para usufruir daquilo que as meretrizes e os publicanos estavam experimentando arrependimento e fé arrependimento e fé são essenciais sabe por que irmãos porque podem acreditar nisso a religiosidade que vai nos trabalhando nos conformando dentro daquilo que nós estamos da nossa do aspecto institucional ela tende com o tempo a gerar em nós uma falsa confiança sou filho de crente meu pai é crente minha mãe é crente meus avós eram crentes estou na igreja desde a salinha Cordeirinha de Cristo Daniel Josué passei por essas classes todas fiz o catecúmenos com Vandi com Daniel Moreira e tal mas a pessoa não evidencia fruto você filhos filhos de crentes que estão aqui nessa noite não é suficiente nascer numa família cristã é uma benção nascer numa família cristã mas não é suficiente não é suficiente você ter decorado uma montoeira de coisas se a sua vida não passou pela mudança se a sua vida não reflete aquilo que o evangelho apregoa porque quando a religião quando essas coisas faz com que pensemos que elas aqui forjam em nós e que nos dão subsídio para uma confiança nós ficamos a semelhança do primeiro filho perdido tanto quanto o primeiro filho impedido de perceber a nossa real condição mas hoje nós estamos aqui vendo que o senhor Jesus Cristo que proferiu essa parábola e a força dessa palavra que não pode ser detida pelos séculos pelos anos porque ela é palavra de Deus viva e eficaz Deus nos fala nessa noite para avaliarmos a nossa própria vida para refletirmos como que nós estamos lidando com as escrituras o que nós fazemos com aquilo que Deus fala conosco nosso pai amoroso diz faça isso cumpra com isso realize aquilo e depois pisoteamos desdenhamos do que Deus falou e que nós entendemos e entendemos intelectualmente que aquilo é o certo mas entretanto não nos aplicamos não somos dirigentes em fazer o que tem que fazer o caminho para concluir nós aprendemos aqui irmãos que a mensagem do evangelho ela não faz distinção entre aqueles que possuem religiosidade e aqueles que não possuem religiosidade tanto aqueles que tem religiosidade quanto aqueles que não tem religiosidade precisam do evangelho estejam presentes numa estrutura institucional com a sua organização ou não estejam todos precisam do evangelho o líder religioso o filho que nasceu numa família cristã a mulher que casou com o marido cristã ou o marido que casou com a mulher cristã ou aqueles que estão lá fora precisam do evangelho todos nós precisamos do evangelho todos nós precisamos do perdão de Deus e só o evangelho pode trazer isso pra nós entretanto o evangelho exige fé e arrependimento arrependa dos seus pecados creia no filho de Deus creia na obra que o filho de Deus realizou na cruz morrendo levando os pecados ressuscitando de entre os mortos creia no filho eterno de Deus que se tornou maldição por conta dos nossos pecados e o castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele creia nele e arrependa dos seus pecados e então experimente os benefícios gloriosos do evangelho de Jesus com qual dos dois filhos que nós nos parecemos tantas vezes tantas vezes com qual dos filhos você se assemelha quando você depara-se com a palavra de Deus lendo ou ouvindo a exposição da palavra de Deus com qual você se assemelha com o filho que diz no aspecto mais emocional caloroso rapidamente eu vou fazer e depois não faz ou você em alguns casos o coração está endurecido para dizer não, não vou fazer mas depois arrependido você faz e revela portanto a obediência como fruto do arrependimento os fariseus diziam uma coisa mas não faziam o que tinham que fazer os publicanos e as meretrizes diziam uma coisa a princípio mas depois arrependidos faziam o que tinham que fazer e por conta disso encontraram abrigo no reino de Deus e por conta disso adentraram para o reino de Deus que está próximo e que se aproxima cada vez mais arrependidos foram aceitos por conta da fé passaram a experimentar aquilo que muitos anos estavam privados ao passo que os religiosos ficaram impedidos porque não reconheciam a necessidade que tinham hoje é dia de mudança irmãos hoje é dia de acolher a mensagem hoje é dia de permitir com que a mensagem não fique na esfera apenas do nosso intelecto não faça cócegas apenas das nossas emoções mas elas mexam com a nossa vontade para uma vida que revele a uma vida que está sendo transformada de glória em glória uma vida que está sendo conformada a imagem de Cristo Jesus meu desejo é que esses frutos possam ser vistos na nossa vida de uma fé autêntica de um arrependimento verdadeiro e que revela por meio disso a obediência aquilo que Deus está falando conosco para não ficarmos de fora e para falarmos para aqueles que ainda estão de fora que há lugar no reino de Deus que Deus nos ajude não se esqueça que o evangelho glorioso de Jesus na sua essência exige arrependimento e que nós precisamos de arrependimento para andar na presença de Deus eu quero convidar você a ficar em pé muito disso não ocorre porque nós queremos e estamos sempre apoiados numa religião humanista do eu faço da minha própria religião mas quando você percebe que essa é a graça que vem que alcança a todos e a todos que respondem você começa a perceber que o trabalho dele e o que nós não podíamos fazer ele fez o que você precisa é confiar nós vamos fazer de uma canção agora a nossa oração para que você não caia nas armadilhas da religiosidade para que você aprenda a confiar e a fazer o que o trabalho que ele fez foi suficiente essa é uma música conhecida muito conhecida isso é um clássico nós vamos cantá-la conduzidos aqui pelo Hilton espiritos e aí e aí e aí e aí Amém.